O seu nome faz o Senhor, ele é para onde querra, seu pai é o seu nome, o Senhor é para onde querra, seu pai é o seu nome. O seu nome faz o Senhor, ele é para onde querra, seu pai é o seu nome, o Senhor 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 é o seu nome A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.